A governadora de Tóquio, Yuriko Koibi, criou uma nova formação política. O Partido da Esperança pretende ser alternativa às formações já existentes. Koibi apresentou-se juntamente com sete líderes de outros partidos, incluindo o Primeiro-Ministro Shinzo Abe, num debate antes do início da campanha eleitoral, agendada para terça-feira. Acredito que no Japão temos os partidos de direita, os partidos de esquerda e nada entre os dois. Por isso, nós apresentámonos no centro do caminho. O Partido da Esperança surge como um desafio aos democratas do Primeiro-Ministro. Koibi promete fazer-lhes frente antes e depois das legislativas antecipadas de 22 de outubro convocadas por Shinzo Abe. O chefe do Executivo procura o apoio dos japoneses para agir face à ameaça que representa a Coreia do Norte.